Eu vou deixar os dois iguais separados para os caras estão na cara. Pessoal, boa tarde a todos os amigos que acompanham esse vídeo. Boa noite e bom dia, dependendo do horário que estejam acompanhando. Olha só, no dia 30 de dezembro de 2023, estava aqui na chácara da minha irmã, o Boa noite e bom dia. 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 Principalmente do povoado salgado, cidade Delmiro Gouveia, Alto Sertão Alagoano. Aos amigos e parentes que estão em outras cidades e estados. Fica só a recordação, a saudade da nossa terrinha. Vou mostrar aqui um pezinho de catingueira, novinho. Que é a catingueira, pessoal. Então a todos vocês, fiquem com Deus. Um excelente final de semana e até a próxima, se assim o nosso grandioso Deus nos permitir. Um abraço e tchau, tchau.